E gente, voltei com mais um vídeo aqui no canal, dessa vez eu vim trazer pra vocês uma resenha um pouco diferente do que vocês estão acostumadas Porque eu vou resenhar um produto que não é de maquiagem assim, na teoria, porque na prática acaba sendo também Mas eu vim mostrar pra vocês esse alto bronzeador em mousse que eu recebi da marca Skelte E eu vou mostrar pra vocês como que ele funciona, eu nunca testei esse tipo de produto Eu sempre vi as gringas usando bastante, elas adoram usar esse tipo de produto aqui Por causa disso eu sempre fui curiosa pra testar e hoje eu vou testar, gente, tô nervosa Ele se chama Red Carpet Glow e é um super lançamento da marca Skelte Eu acredito que seja o primeiro alto bronzeador mousse nacional, porque eu nunca tinha visto nenhum produto desse tipo no mercado nacional E ele promete deixar um bronzeado bem bonito, mas ao mesmo tempo mais natural, não fica aquele bronzeado muito artificial, né E por que eu gostei da proposta desse produto, gente? Porque aqui em Palmas quase não tem sol Só que não, né gente? Aqui em Palmas, como vocês sabem, faz muito, muito calor e o sol é muito forte Então eu não sou fã de fazer bronzeamento natural no sol devido ao sol de Palmas ser muito forte E também porque eu não gosto muito de misturar o sol E além disso eu também não tenho tempo pra ficar tomando sol, gente Você sabe que minha vida é muito corrida, eu não tenho final de semana, hoje é domingo, eu tô aqui gravando pra vocês Então pra mim que não tenho tempo e que também não gosto de tomar sol, isso aqui é uma maravilha Primeiramente deixa eu apresentar aqui pra vocês o produto Ele vem nessa embalagem aqui muito, muito bonita Com esse pump, né, que você pressiona e ele sai Vem 140ml de produto, que é uma quantidade bem boa E aqui atrás fala um pouco mais sobre o produto, fala que é uma forma revolucionária Porque permite que você escolha o tom do bronzeado Porque é você que decide quanto tempo que vai ficar na pele Quanto mais tempo ficar, claro, mais intenso vai ficar o bronzeado E você pode deixar ele de 3 a 8 horas 3 horas é o mínimo de tempo que você tem que deixar, tá, pra poder pegar uma cor Aqui também fala que assim que você enxaga o produto do corpo, ele não fica tão intenso Ele vai se intensificando durante as próximas 24 horas, ou seja Vou aplicar ele hoje, vou deixar por algumas horas agindo e vou enxaguar Amanhã que eu vou ver o resultado direitinho, como é que vai ficar Então eu vou voltar amanhã pra mostrar pra vocês o resultado final Eu resolvi vir gravar aqui fora na luz natural pra vocês verem bem como que tá meu tom de pele, tá, tá assim Eu não sou branca branquinha, tá, eu sou um pouquinho amarelada, tenho um pouquinho de bronze tocantinense Mas com certeza vai ficar bem mais bonito e bem mais destacado o tom de pele Se você é branquinha então e não consegue tomar a sol direito nenhum que você fica toda vermelha Esse produto aqui é a solução dos seus problemas, sério E antes de deixar vocês com o passo a passo e com o resultado Queria pedir pra vocês aquele like, amigo, pra me ajudar a divulgar no canal E também que você se inscreva no canal caso você seja novo por aqui Porque nós estamos quase chegando a 80 mil, gente, vamos lá, até o fim do ano, 80 mil Antes de começar a bronzear, gente, eu vou falar o que eu vou fazer Porque eu não vou ter como mostrar, né, gente, é querer demais que eu mostre eu tomando banho pra vocês Mas eles recomendam que você tome banho, obviamente E que você passe uma esponjinha pra esfoliar a pele Uma esponja de banho normal, só que você passe ela bem no corpo pra poder dar aquela esfoliada na pele E pro produto ficar bonito e uniforme na pele Bom, gente, primeiramente eu vou começar aplicando o hidratante corporal Esse da The Body Shop, mas você usa o que você tiver em casa Nos locais onde o bronzeado tende a manchar mais Pra criar uma barreira e fazer com que ele não pigmente tanto Então eu vou aplicar ali nas mãos, nos punhos, nos cotovelos, joelhos, calcanhares e pés Que é pra evitar que o bronzeado manche ali nessas regiões Depois eu vim com o produto em si E primeiro eu vou dar uma agitada nele Você tem que chacoalhar ele, agitar toda vez que você for colocar na luva E eu vou usar uma luva que vem no próprio produto Que é a luva de aplicação dele E eu vou cheirar, obviamente, que eu tinha que cheirar pra ver que eu quero cheiro Tem um cheirinho bem gostosinho E eu vou vir com a luva e vou aplicar ali em todo o meu corpo Vou começar primeiro nos braços Aplicando e espalhando bem O bom desse produto é que ele vem com uma tonalidade Então você consegue enxergar bem onde você tá aplicando E se tá manchado ou não, se tá faltando aplicar mais produto Então você vai aplicando e vai vendo se precisa mais aplicar mais produto e tal E nas áreas onde eu quero que o bronzeado fique um pouco mais discreto Não fique tão intenso Eu venho com o pincel kabuki normal de base E eu vou esfumando Esfuma principalmente nas regiões que tendem a manchar mais Que são ali na mão, no cotovelo Pra você esfumar e não ficar tão marcado Então eu vou fazer isso nos braços, no pescoço e na região ali do peito Então eu tô repetindo o mesmo processo que eu fiz no outro braço Primeiro aplicando com a luva E depois vindo com um pincel kabuki E esfumando bem Pra garantir que fique um pouco mais discreto Não fique tão intenso Feito isso, pra aplicar ali na região do pescoço E do colo Eu vou vir com o bronzeador direto no pincel kabuki Porque essa região eu queria que ficasse mais discreto Principalmente ali no pescoço Não queria que ficasse tão escuro Pra não dar muita diferença pro rosto Então eu venho com o produto direto no pincel kabuki E vou espalhando nessas regiões Depois eu vou aplicar na minha barriga com a luva Espalhando muito bem E nas costas eu pedi ajuda pra minha amiga, claro Porque eu não ia me arriscar a aplicar sozinha esse negócio nas costas E manchar tudo Bom, agora indo pras pernas Eu venho primeiro com o hidratante, como eu falei E vou aplicar ali no joelho No calcanhar e no pé E depois eu vou vir com a luva E vou aplicar da mesma forma que eu fiz no resto do corpo O bronzeado Aí é só aplicar E do mesmo jeito que eu fiz na mão Eu vou fazer no pé também Então eu vou voltar com o pincel kabuki no pé E vou espalhar Não aplique direto com a luva no pé Senão o seu pé vai ficar muito escuro Vai ficar esquisito Eu vou só finalizar ali na coxa também E gente, eu decidi também aplicar no rosto Só que eu apliquei bem pouquinho mesmo Porque eu não queria que ficasse muito escuro Mas eu também não queria que o rosto ficasse muito diferente do resto do corpo Senão eu ia ter que ficar usando base todo dia, né? Pra poder igualar Então eu apliquei só uma pequena quantidade mesmo Com o pincel kabuki E pronto Depois que você aplica Você espera de 5 a 10 minutos pra se vestir E ele não mancha a roupa Você pode ficar tranquila E ficar com o produto durante as horas Eu deixei por 8 horas Você pode dormir com ele também Acordar no outro dia e tirar E aí eu esperei E enxaguei somente com água morna E ele saiu todo Sem precisar usar sabão E esse é o resultado final, gente Eu amei muito o resultado Eu achei que o produto cumpriu sim Com a promessa de fazer um bronzeado mais natural Ficou parecendo que eu tomei sol E olha só a diferença do antes e do depois Ficou bem natural e bem bonito E esse é o resultado do meu bronzeamento Eu achei que ficou super natural Eu confesso que eu fiquei um pouco com medo De ficar muito marcada Mas eu me surpreendi com o resultado Até o rosto ficou muito bonito Eu gostei muito, muito Gente, sério Eu tô apaixonada Então é um produto que tá sim Aprovado por mim E eu super recomendo Eu não sei dizer o preço do produto Mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês Porque a pessoa é super preparada Pra fazer resenha Vocês sabem como é que é E é isso, gente, pro vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessa resenha um pouco diferente Muito obrigada por assistirem Um beijo E até a próxima Tchau